Ai, sim. Ai, sim. Ai, eu quero. Olha aí, Tati. Era eu no trem de Berlim pra Leipzig. A conexão voltava e eu só conseguia escutar numa rádio. Ai. Quando saiu o gol do Lucas Leiva, eu digo, agora a gente subiu. Terminou esse inferno. Voltamos. Deu. Agora é ponto. O Lucas Leiva tava em 2005, não, né? Tava. Tava, né? Tava. É, foi muito. Ah, é verdade. Super emblemático que ele tenha feito o gol, porque ele é um dos caras mais grêmio que tem no universo. Ele é muito grêmio. E é volante, né? É um dos volantes da minha vida, eu já falei. Sabe a história que eu parei o carro do Lucas Leiva na saída do Estádio Olímpico de Roma pra ele bater uma foto comigo? Papo reto. Detalhes, detalhes. Vamos lá. O Lucas Leiva é um dos volantes da minha vida. Eu tenho muitos volantes na minha vida porque eu sou uma pessoa que gosta de volante, então eu tenho enumerados volantes da minha vida. Um dia eu vou fazer um livro contando todos eles. O Lucas Leiva é um deles. Aí, eu tenho um amigo em comum com o Lucas Leiva. Falei para o meu amigo, você pode avisar o Lucas Leiva que eu vou estar no jogo entre Era Lazio, alguma coisa pela Europa League? Não me lembro. Era um jogo desse. Enfim, eu fui lá só pra assistir o jogo pra tentar bater a foto com o Lucas Leiva que eu nunca consegui ver. Não era time espanhol que você estava cobrindo. Era um jogo aleatório. Era um jogo aleatório. Mas eu não era time espanhol, não. Era um jogo aleatório. Aí eu avisei o meu amigo, você pode, por favor, falar para o Lucas Leiva que eu quero bater uma foto com ele? E ele, eu falo. Aí ele me encaminhou o telefone do Lucas Leiva. Escreve pra ele e combina com ele. E eu, ai, o telefone do Lucas Leiva. Sabe, fã, né? Nervosa. Escrevi a mensagem. O Lucas Leiva é super querido, me respondeu, não, tudo bem, a gente tem que se encontrar em tal lugar. O estádio Olímpico de Roma é horrível, é enorme. Tipo, eu tinha certeza que eu ia me perder e não ia conseguir encontrar o Lucas Leiva. Eu falei pra ele, onde está o teu carro? E ele disse, tá o estacionamento lá. Terminou o jogo, eu fui correndo. Fiquei parada na porta do parking, lá onde estava o carro. Quando eu vi o carro vindo, ele botou a cabeça fora, eu falei, Lucas, parei o carro. Ele... Parecia o Jorge Igor, né? Lucas! Lucas! Gente, maior vergonha. Desceu ele, a mulher, os filhos, todo mundo. A mulher dele segurando o celular dela, fazendo uma luz, pra eu poder bater uma foto decente, que era tudo escuro, meu celular não funcionava, o flash. Olha! A foto aí? Eu tenho. Tenho. Óbvio que eu tenho. Manda pro Thélio. Ficou bonita. E é uma foto que eu tenho com o Lucas Leiva, gente. Parei ele na saída do parking. Ele que comentou ali, obrigado, TNT. Comentou ali no post. O Lucas é foda, mano. Só você ver como a torceira do Liverpool trata ele também, com o máximo de respeito. Então, por onde ele passou, a galera respeita muito ele. O Thúlio tá falando que ama o Lucas. O Thúlio que é um grande fã do Liverpool, né? O nosso Thélio. O Lucas é o primeiro brasileiro a marcar gol com a camisa do Liverpool. Ninguém tinha marcado gol. Papo reto? Papo reto. É que jogaram nas antigas. O Vese vai saber. Foram poucos os brasileiros que jogaram no Liverpool. Nas antigas. Começou até brasileiro agora. É, começou. Primeiro foi o Fábio Aurelio, se eu não me engano. Aí, ó. Senhor Fábio Aurelio. Senhor Fábio Aurelio. Senhor Fábio Aurelio, primeiro. Era difícil. Brasileiro na Inglaterra, né? Até outro dia, pô. É, papo reto. Pô, bizarro, né, cara? O Grêmio ter caído já foi um negócio inacreditável. Esse é um troço bizarro, né? Foi um dos rebaixamentos mais inacreditáveis que eu já vi, eu acho. Cara, e com o Douglas Costa. O Douglas Costa, a Rafinha. Porra, só... Caramba, cara. Como é que pode, né? Eu lembro que a gente já anunciou o ano falando que o Grêmio tinha um dos melhores times do Brasil. Eu coloquei a projeção que a gente fez aqui na TNT, e eu coloquei como campeão da Liberta. Olha aí. A Liberta? Não, eu coloquei como campeão brasileiro. Eu coloquei campeão brasileiro. Eu coloquei campeão brasileiro. A gente fez, eu e o Jorge Digo fizemos uma coisa. Ainda bem que não viralizou. Porque, né, não viralizou. Mas eu botei lá, campeão, Grêmio. Eu falei, que isso? O único que botei foi rebaixado. Grêmio não, é super Grêmio, né? É, eu lembro também quando o Douglas Costa chega e a gente fez um bagulho no Diplaca, moleque. Um mata-mata, sei lá. O melhor jogador no Brasil. Assim, deu ele. Deu ele, assim, com uma facilidade. Não, é óbvio que ele, gente. Óbvio que ele, óbvio que é o cara. Não, aliás, o Matheus Vital e o Fagner me livraram de fazer um... De virar um meme de uma maneira absurda. A gente fez uma enquete, fez uma estafeta no Diplaca, dizendo assim, era o quarta de final. Aí o Diplaca botou um pra ser campeão, três que estavam fortes e quatro que não tinham chance. Quatro. Entre os quatro, eu botei o Corinthians, como não tinha chance. Amigo, quando o Corinthians passou pra final, já pipocaram, assim, uns quatro ou cinco que tiraram o print da tela e me mandaram. Amigo, se o Corinthians é campeão, que eu ia viralizar... Era vagabundo, ia vir babando pra você. Você ia vir babando, babando. É. E quando o Felipe Luiz perdeu o pênalti, eu falei, meu pai do céu, cara, agora já é certo. É certo. É assim, eu não gosto de falar pela torcedora do Flamengo, não, mas eu tenho poucas dúvidas que todo rubro negro, quando o Felipe Luiz perdeu o pênalti, falou. É, agora... O Cássio pegou logo o primeiro. Pois é, agora o Caldo foi pro cacete, o negócio foi pro cacete. Eu já tava vendo o meu tweet, porra, meu tweet fica cheio de notificação. Plim, 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 plim. Você vai ver só a pessoa mandando. Mas essa do Grêmio foi... Eu botei o Grêmio campeão, mano. Era o Grêmio com o Thiago Nunes, pô. Thiago Nunes. Com esses jogadores aí, Thiago Nunes, não sei o que. O Matheusinho ainda tava, o Matheus Henrique ainda tava. Não, vai arrebentar, vai voar. O time foi rebaixado, mano. E o Renato... Mas foi legal o Renato, né? Você viu o que o Renato falou? Não. O Renato deu entrevista assim... Não foi... E aí vai comemorar o repórter da RBS, acho que perguntou lá, não me lembro o nome dele. E aí, Renato, vai comemorar? Não tem nada pra comemorar. Não fermar do que obrigação. E agora é acertar certo o presidente, o diretor, pra não passar por isso de novo. Não sei o que. Ele desceu a lei. Tá bizarro mesmo. Falou lá que a galera foi... Tem uma galera amadora lá. Mas é que a situação do Grêmio realmente... É, o Renato, ele já, duas semanas atrás, o Renato tinha dito uma coisa assim, dando cutucada em diretor do Grêmio, que ele falou assim, ah, o futebol é a única profissão do mundo que premia incompetente. Você pode não saber nada e se dar bem no futebol e tudo mais. Então, aí o pessoal lá da imprensa gaúcha, que é muito bom... Olha lá, olha a foto, ó. Ah, viu? Aí encontrou, ó. Olha lá. A pinha da Tati toda felizinha. É. Estacionamente. O carro tentava ligar aqui. Aí o... E ele tá aí, o pessoal da imprensa gaúcha, dizendo que... Que é... Ele mandando recado pra algum... Pra alguém, algumas pessoas da direção. E ontem ele falou de novo. Vai ter eleição lá no Grêmio, né? É, vai ter eleição, né? É. Agora ou no ano que vem? Não, não, é pra agora, eu acho. Ah. Mas esse sentimento do Renato, assim, eu acho justo pro Grêmio. Mas são contextos diferentes também. Por exemplo, o Vasco aí não tem que comemorar a subida, porque aí, pô, são anos de Série B, o time tá ainda muito mal, é o símbolo de um novo momento com a SAF e tal. O Grêmio em si eu concordo 100%, porque, pô, o rebaixamento foi uma... Foi uma vergonhaça. Era uma tragédia no clube. Foi uma vergonha total. E aí voltar ao mínimo a se fazer. O sentimento era esse aí, a obrigação de...